E aí, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo ótimo? Voltamos a jogar Assassin's Creed Valhalla E dessa vez, vamos ver se eu faço a missão na ordem que eu tava selecionando antes, né? Que seria Adornando os Adornados Eu não sei se essas missões vão ser todas bem curtinhas, né? Mas se forem bem curtinhas, eu vou, quem sabe, fazer uma coisa secundária Só pra não fazer um vídeo tão curto e, sabe, ter algum conteúdo interessante Que a missão, na verdade, a missão anterior foi uma bosta, sabe? Não aconteceu nada demais, não teve nada interessante que aconteceu na história Então, sabe, não quero que esteja um vídeo só por fazer Eu quero que tenha alguma coisa interessante no vídeo, né? Vamos pra missão aqui primeiro, né? Vamos ver se ela vai ser legal É mais caro, mas eu prefiro subir a montanha, né? Porque é um exercício Beleza, vamos falar o cara aqui E aqui, em nome do clã do corpo? Um escudo impressionante É bom, mas precisa de um toque de pompa, alguma coisa pessoal para o seu pai Um sigilo, quem sabe, pra adornar a frente Precisamos de um artesão Tem um no vilarejo? Sei de um homem Um mestre artesão em exílio Moro em uma caverna ao nordeste de Hentorp Eu te levaria lá pessoalmente, mas preciso buscar a Isbjorn Isbjorn? A lança do seu pai? Ele não estava com ela em Uckertorp? Ele a perdeu em uma caçada há alguns invernos Acertou um urso em cheio, mas ela ficou cravada e o bicho fugiu pra floresta E depois de tantos invernos, você pretende achá-la de novo e entregar na pira? As chances são baixas, pra dizer o mínimo Não se preocupe Eu tenho um bom faro pra essas coisas Procure o exilado Ele vai cuidar do seu escudo Ok A gente tem que achar uma lança Seria legal se a gente pudesse ficar com a lança, né? Não sei se a gente vai poder ficar Ou você vai ter que pegar o item mesmo, né? Eu cheguei a usar a lança aqui no jogo algumas vezes, mas Não peguei muitas armas diferentes No tipo de... Quando é lança, né? Porque tem armas que são machados, espadas, martelos, né? Em lança mesmo, acho que eu só tenho uma arma do tipo de lança Eu acho que é... Lá longe Vou descer aqui Vou tomar um cavalinho Uhul! Corregou ali É aqui mesmo Dê uma olhada, Sony Deve ser a caverna que o filho ensinou Quem moraria aqui? Tem uns minérios ali pra pegar E em cima também Vou aproveitar e pegar Vamos ver Se... Beleza Vou seguir ali Acho que não tem nada aqui embaixo Será que tem? Ah sim, tem sim O tesouro aqui Olha o baú É que bom explorar Porque as vezes Tu deixa aí Uma coisinha bem na sua frente Imagina o cara passar por esse percurso Todo dia pra comprar Comprar pão na padarinha Aí é foda Um cara que não quer ser encontrado Prendeu ali O cara escondido Você é um homem difícil de se achar O Yao Hemin morreu Me disseram que você é um mestre artesão Gostaria que algo fosse gravado neste escudo Celebrando a vida e a morte do Yao Hemin As pedras O Yao Hemin Tinha uma mão firme Um coração firme Você também os tem? Construa uma pilha de pedras De mo... O que? Moledo Ah... Aquele negócio que eu tinha achado Eu fiquei... Ixi porra O que é essa? Eu nem sei como que faz pra fazer isso Eu nem sei como que faz pra fazer isso Empilhe pedras para atingir a altura necessária Ok Pego a pedra com... Como que é? Ah, tá Tem que... Fazer que as pedras cheguem nessa altura Que tá nessa parte azul É isso? Consegui Previver pra validar É isso Que simples Seu coração não está firme E isso é possível numa hora dessas? O coração do Yao Hemin nunca se abalou Pode ser por eu agora Quem é você? Um amigo do Hemin? Um homem exilado por ordem dele? Não importa quem eu era Eu não tenho mais nome Não sou ninguém Você ainda não me respondeu Vai me ajudar com a gravura? Como irá se lembrar dele? Sua força Sua sabedoria Sabedoria Pela sua sabedoria Sempre inspiradora A rede de Weird, então Nove linhas que traçam nossos destinos Passado, presente e futuro entrelaçados É isso que você deseja? Sim Eu escolho este Eu começarei Como você acabou neste lugar? Destino Recebi uma pena de morte Para mim Para mim foi injusta Mais um homem foi morto O Yao Hemin queria que eu vivesse Os aldeões Não queriam Minha visão E meu exílio Tal foi o nosso acordo Agradeço Agradeço por isso O filho dele assumirá o clã? Isso cabe ao Vili decidir Vili não tem voz O destino já decidiu É Como eu suspeitei as Missões aqui Bem curtinhas É É a segunda vez que acontece isso Assim De ter Tipo assim Três missões Liberadas de uma vez só Aí quando você jogar elas Elas são bem curtas Vou voltar aqui Agora Será que Será que O que tem aqui para fazer? Ó Tem monta missão aqui já Eu vou dar uma olhada nesse símbolo aqui Que parece Cruzado aqui né Essa estrela aí Que está aqui em cima Vamos ver o que ela é Eu Eu já tinha comentado uma vez Que eu estava querendo Nos meus vídeos Fazer as missões principais né E Conforme eu vou fazer as missões Principais Também fazer Missões secundárias Coisas paralelas Durante o vídeo né Só que tinha muita Teve Recentemente Teve uns vídeos aí Que Teve muitas missões Que Eram ondas né Eu acabei esquecendo De fazer E Mesmo as missões Que não eram tão longas Assim eu não fiz Não Eu esqueci né Por causa disso Mas vou tentar lembrar fazer Tentar Lembrar disso Nesses Próximos vídeos Que eu vou gravar hoje Cadê a estrela? Tinha uma estrela por aqui né Acho que é dentro da caverna É isso Ou é mais É mais longe Vamos ver esse daqui ó Esse Branquinho aqui Que são É como se fossem missões secundárias Eventos do mundo né Vamos ver o que 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 vai ser a história Biblioteca mandou nada Biblioteca mandou nada Biblioteca mandou nada Biblioteca mandou nada Quebra Beleza Beleza Aqui tem aqui Ah uma cobra Corre Com Um Bãozinho aqui Beleza O que é isso? Ah O mapa do Cisdoro Ah Então Um negócio branco No mapa Ele pode ser tanto uma missão E evento de mundo Quanto um local Pra você explorar Isso eu não sabia não Tá bacana Deixa eu dar uma olhada Tem mais uma coisa perto aqui Um tesouro ali Deixa quieto Vou encerrar por aqui, né? Não tem muita coisa por perto pra fazer, né? Mas vai se estender meio que artificialmente Eu não quero que se estenda Não quero fazer um vídeo só pra ser grande Quero que essas coisas aconteçam Naturalmente no vídeo Mas enfim, eu vou ficar por aqui No próximo vídeo, na próxima missão Vou tentar fazer mais coisas Beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal, se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia E até o próximo vídeo, tchau!